Eu fui com o meu padre secretário de cultura ao comando do policiamento militar do interior Quero mandar um abraço para o meu amigo Coronel Sidney que estava ligado Estava o Major Ibama, comandante do 4º Batalhão E o Major Michael, representando a 2ª Companhia do 4º Batalhão E foi um pedido, além da recomendação do Ministério Público, ele mesmo viu Foi um pedido duro do Coronel Sidney quanto a Paredano Mas ele pediu que fosse tolerância zero Porque infelizmente os paredões não tem um limite de ouço Sempre tem aqueles exageros, então, a tolerância que foi zero Parabéns ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Fábio, pela orientação Agradecer o apoio da polícia e dizer que é fundamental a compreensão das pessoas Para o sucesso de tudo que vai acontecer na festa Agradecer o apoio da polícia e dizer que é fundamental a compreensão das pessoas